e fala galera beleza nesse vídeo aqui é só para mostrar como é facilita demais o serviço ter as ferramentas certas para o determinado tipo de serviço então no caso aqui que eu vou fazer o seguinte eu só vou é eu vou furar e vou parafusar essa canaletinha que no caso essa daqui é de madeira é na verdade a canaletinha que era de plástico daí de correr a gaveta ela quebrou então o que eu fiz eu substituí por uma de madeira só que no primeiro momento eu só é preguei com preguinho para ela ficar no lugar certo e agora vou estar colocando dois parafusinhos e vou estar utilizando tanto a furadeira parafusadeira e a parafusadeira da maquita então ambas elas têm lâmpada ou seja tem luz então justamente quando você vai trabalhar no lugar escuro já auxilia então eu vou furar primeiro com essa daqui utilizando essa broquinha é que que ela faz ela fura e já desgasta um pouquinho para que para cabeça do parafuso já entrar sem forçar tanto porque na verdade você pode parafusar ele até o ponto que ele entre um pouco na madeira mas isso daqui já comendo não tem risco de rachar a madeirinha no caso então no caso aqui primeiro eu só vou furar lembrando que a broca tem que ser um pouquinho mais fina só que o parafuso aqui eu furei e com a outra que é só parafusadeira eu vou parafusar então é isso aí é a ideia era só mostrar praticidade no caso de se ter equipamentos tipo que nem no caso de equipamentos da bateria não tem problema com fio você trabalha em qualquer lugar é com praticidade e isso agiliza o seu serviço então sempre vale a pena investir em ferramentas falou gostou do vídeo dá um joinha inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos do tipo falou falou